Olá, beautiful people! Thiago Leonardo, agora atendendo ao pedido do Christian Manzaro, eu vou falar sobre desfazer e refazer no Adobe Audition 1.5. Bem, você consegue refazer quando você fez uma gravação, seja ela qual for, como essa daqui. Vou dar um play para vocês ouvirem, que eu fiz. E eu clico duas vezes nessa gravação, seleciono uma região que eu desejar, ver a minha effects, delay effects e coloco algum efeito. No caso aqui eu vou colocar o estúdio reverb vocal médium. Então a gravação fica assim. A gravação ganhou um efeito. Eu consigo voltar a gravação como ela estava anteriormente. Então eu consigo utilizar a opção de desfazer. Desfazer a última ação. Clico e então a gravação volta como ela estava anteriormente. Hey, teacher, leave the kids alone. Hey, se eu quero refazer, também tem como. Refazer é o quê? Voltar a gravação como ela estava. Com o último efeito. Hey, teacher, leave the kids alone. Então perceba que a tecla da esquerda, undo, eu vou tirar o efeito que eu coloquei. Hey, teacher, leave the kids alone. Na tecla redo, eu vou voltar o efeito que eu coloquei. Hey, teacher, leave the kids alone. Assim, essas duas opções de undo e redo, desfazer e refazer, só são habilitadas quando você já tenha colocado um efeito na voz. Ok? Então elas ficam habilitadas as duas aqui. Já na multitrack view, se você fez uma gravação e cometeu um erro, em cima da gravação, você não consegue utilizar essas opções. Vamos ver aqui o caso. Temos a minha gravação. Vamos supor que sem querer eu deixei aqui a track 1 ativada para gravar, sendo que já tem uma gravação lá. E eu começo a gravar sem querer. E aí, percebam que eu gravei em cima do áudio que já estava gravado. Vamos ouvir. E aí, mesmo que eu clique na opção de undo, eu não vou voltar a gravação como ela estava antes. Ok? Não vou conseguir fazer isso. Somente se eu clicar aqui na opção de undo, quando eu clico duas vezes em cima do áudio. Hey, teacher! Voltou a gravação. On and on and... E aí, eu refiz. Eu desfiz, na verdade, né? Então, aqui na Multitrack View, o que nós conseguimos resgatar daquilo que já foi feito? É só quando você faz uma gravação, ou você faz alguma ação na Multitrack View, que que não seja diretamente no áudio. Exemplo. La, 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 la. À medida que eu vou clicando, tudo aquilo que, toda aquela ação que já tinha tomado, vai voltando. Então, os áudios antigos vão todos voltando. Então, todos os áudios que eu utilizei. Percebam aqui, no lado esquerdo, que todos os áudios que eu criei, eles estão aqui divididos em track. Track 1, track... Desculpa, track 2, track 1.3, track 1.2 e track 1. Então, todos esses áudios aqui, ó, estão todos aqui. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tudo que eu já gravei até agora. Então, o Undo, aqui, ele vai fazer com que os áudios que foram utilizados anteriormente voltem para a Multitrack. Mas você não consegue editar aquilo que foi gravado em cima. Para isso, você tem que vir aqui. E para essa opção funcionar, você tem que ter colocado um efeito. Se você não colocou efeito nenhum, não vai voltar. Vou dar um exemplo. Vou apagar todos os áudios. Vou fazer uma gravação. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gravei. Sem querer, agora eu vou gravar por cima. Sem querer. Eu sei que vou te amar. Vamos ouvir? Eu sei que vou te amar. E aí, tem como eu salvar o início da minha canção que eu gravei por cima? Vamos clicar duas vezes no áudio. E percebam que a tecla de Undo e Redo estão desativadas. Ou seja, eu não vou conseguir apagar aquilo que eu fiz de errado. Porque eu não coloquei nenhum efeito na voz. Ok? Então, essas são as particularidades do Undo e Redo no Adobe Audition 1.5. Então, o que eu aconselho a você? Quando você estiver fazendo uma gravação, seja ela qual for, procure ir colocando os efeitos de voz em voz. Então, se eu estou gravando frase a frase... Oh, 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 oh... Percebam, três gravações, três passos de áudios independentes, ao invés de eu continuar a gravação direta, eu vou colocando um efeito aos poucos. Colocar um efeito nessa, não vou colocar do estúdio Vrub, vou colocar com qualquer outro efeito, só para vocês entenderem. Vou colocar aqui o Normalize, Amplitude Normalize. Coloquei um efeito, percebam que a gravação ficou maior. Aqui eu vou colocar o outro efeito, o Estúdio Reverb, aqui eu vou colocar um outro efeito, o Delay, Spatial Ride 2. Estou colocando efeitos aleatórios, ok? Aqui de cima eu vou abaixar um pouquinho porque ficou alto. Então, as três vozes, os três áudios têm efeito. Vamos ouvir? Essas três vozes eu vou conseguir utilizar a opção de Undo e Redo, porque elas estão com efeito. Percebam? Estou clicando nos áudios, Undo, Redo. O próximo, Undo, Redo. Ou seja, desfazer, refazer. Se eu não tivesse colocado nenhum desses efeitos e tivesse feito uma gravação por cima, eu não conseguiria voltar e fazer o Undo e Redo nos áudios em específico. Mas eu conseguiria voltar as gravações, as ações na Multitrack View. Percebam que à medida que eu vou clicando, todos os áudios que tinham sido apagados anteriormente voltam. Eu sei que vou te amar, 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 Então, esse aí é a questão do control Z no Adobe Audition ou do Undo e Redo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um abração para o Christian, muito sucesso para ele aí. E tchau, até o próximo vídeo. Beijo.